E no último dia 6 de maio desse ano Maria veio como a Mãe da Divina Misericórdia Mãe da Misericórdia Diante do Oceano Infinito da Misericórdia de Cristo E nessa mensagem semanal Ela recolhia as nossas orações que eram dirigidas a Cristo Para que neste tempo Ele transforme a miséria humana Em misericórdia e compaixão Então nós vamos repetir muitas vezes o estribilho dessa música E vamos invocar essa Divina Misericórdia Vamos imaginá-la como uma chuva que vai caindo sobre nós Trazendo sangue e água Do coração de Cristo Do coração de Cristo Mãe da Misericórdia Recolhe hoje nossas orações Leva-as a Cristo Para que Ele transforme a miséria humana Em misericórdia e compaixão Ajuda-nos, oh Mãe A que nossos atos, gestos e ações Sejam misericordiosos Para assim recuperarmos A essência do amor Perdida nesta civilização Já nos dissestes Que sem almas misericordiosas Não haverá paz no mundo Que a guerra não se deterá Já nos dissestes Já nos dissestes Que sem almas misericordiosas Não haverá paz no mundo E a guerra não se deterá Vem Misericórdia divina Vem Porta de salvação Vem Oceano infinito de Deus Sangue e água Que brotaram Do bendito coração de Jesus Vem Misericórdia divina Vem Porta de salvação Vem Oceano infinito de Deus Sangue e água Que brotaram Do bendito coração de Jesus Mãe da misericórdia Recolhe hoje nossas orações Leva-as a Cristo Para que Ele transforme A misericórdia humana Em misericórdia e compaixão Ajuda-nos, oh Mãe A que nossos hábitos Gestos e ações Sejam misericordiosos Para assim recuperarmos A essência do amor Perdida nesta civilização Perdida nesta civilização Já nos disseste que sem almas misericordiosas Não haverá paz no mundo A guerra não se deterá Já nos disseste que sem almas misericordiosas Não haverá paz no mundo A guerra não se deterá Vem 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 Misericórdia divina Vem Porta de salvação Vem Oceano infinito de Deus Sangue e água que brotaram Do bendito coração de Jesus Vem 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 Misericórdia divina Vem Porta de salvação Vem Oceano infinito de Deus Sangue e água que brotaram Do bendito coração de Jesus Vem Misericórdia divina Vem, porta de salvação Vem, oceano infinito de Deus Sangue e água que brotarem Do bendito coração de Jesus Vem, como uma chuva Misericórdia divina Vem, porta de salvação Vem, oceano infinito de Deus Sangue e água que brotaram Do bendito coração de Jesus Vem, misericórdia divina Vem, porta de salvação Vem, oceano infinito de Deus Sangue e água que brotaram Do bendito coração de Jesus Vem, misericórdia divina Vem, porta de salvação Vem, oceano infinito de Deus Sangue e água que brotaram Do bendito coração de Jesus Que a misericórdia seja o anúncio Da esperança e da paz Para um mundo ferido Do bendito coração de Jesus